Música A Agenda Cultural está de volta com as dicas de exposições, espetáculos e shows no Rio de Janeiro. A gente abre essa edição com o espetáculo Uma Mulher ao Sol. A obra propõe uma reflexão sobre o isolamento social e aborda as difíceis relações pessoais em instituições psiquiátricas. A temporada De Uma Mulher ao Sol vai até 30 de abril, com sessões de quinta a sábado, às 9 horas da noite, e domingo, às 7 da noite. Uma outra boa opção é o espetáculo Outras Marias. O musical conta a história de luta e legado de sete Marias, de povos e culturas diferentes, como Maria Bonita, Maria Mulambo, Maria Padilha de Castela e outras. A temporada vai até 26 de março, com sessões de sexta a domingo, às 7 horas da noite. E para os pequenos, a agenda traz a peça Ádio e os Leões. Atenção! Atenção! Venham todos assistir a história de Ádio e os Leões. O príncipe Ádio tem que enfrentar uma prova muito difícil, enfrentar um leão. O público vai acompanhar a história de um príncipe que precisa vencer o medo para se tornar rei. O espetáculo vai até o dia 26 de março, com sessões aos sábados e domingos, às 4 horas da tarde. No mês de março, são elas, as mulheres que dão as cartas no Música no Museu. Marina Machado no piano e Ana Cláudia de Assis no violoncelo vão apresentar clássicos brasileiros no CCBB. Música de qualidade em homenagem às mulheres. Dia 8 de março, quarta-feira, meio-dia e meia. A dica agora é o Festival Interativo de Música e Arquitetura, o FIMA. O festival traz a experiência imersiva que une música e arquitetura e leva grandes nomes da música de concerto. Em comemoração aos 458 anos da fundação da cidade do Rio de Janeiro, a edição deste ano será no Palácio do Catete. O FIMA acontece no Museu da República, dia 5 de março, no domingo, às 4 horas da tarde. Música de abertura A Agenda Cultural fica por aqui, até semana que vem. TV Alerj, o canal do povo. Música de abertura Música de abertura Música de abertura